Hora de Imagem 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 Boas pessoal, aqui estou Simbouro. Bem vindos. Nada mais, nada menos de cá a final do Euro 2016. Seja um espetáculo, chegámos ao final, com muito custo ali, com uns empatezinhos, com algumas críticas, mas depois deste jogo, arrebentámos ali, agora, bora lá contra o país de gases, tardazou, jogámos bem, finalmente, ganhámos dentro dos 90 minutos, oh yeah, então para isto, estamos aqui na final, não é do Mundial, mas é do Euro, quanto é a intenção, olha ali os adeptos, é um espetáculo, então bora lá, para aquele momento espetacular, depois, a nossa seleção de final, jovens, bora lá, então, Seja um espetáculo, este é o primeiro pinnacle do World Game, para todos eles, olha aí, vamos agora para os anthems. Porça Portugal, caralho, então vamos embora, vamos ganhar isto, vai ser a brincaça do ano dos mil jovens, qual está, França, então bora lá, penso que seja mais acessível, e mais favorito, do que a Alemanha, jovens, No meu ponto de vista, penso que seja mais acessível para Portugal, porque a Alemanha é foda, e já está mais calejada, habituada a isto, e a França, vocês podem dizer, ai, quem joga em casa, pois é, eu sigo no Portugal, no Euro 2004, como vocês se lembram, também, é muita pressão os jovens, porque estamos ali a jogar em casa, Ensaço no Elite, muita pressão, é ali, pelos adeptos e coisas então, eles ficam mais no igual aos jovens, é isso que eu esper One Mo, Então bora lá jovens, bora lá, bom lá, vamos ganhar isto, vamos ganhar isto, vamos ganhar isto, Portugal, boom, boom. E vem eles com tudo, e vem eles com tudo. Bruno Alves sente na raça. Olha, corta, olha, corta. Olha, Dani. Opa, tentar abrir, tentar abrir. Olha, 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 olha a repressão. Jogotinho. Olha, 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 pressiona. E eles já recuo nos jogos. Eles já recuo. Estão a jogar em casa. Estão a jogar em casa. Estão a jogar em casa. Estão a massagem. O caralho. Bora lá. É desejar a vitória a Portugal. É desejar a vitória a Portugal. Já estou a ser roubado. Já estou a... Digamos que eles estão a jogar em casa. E o ano está meio caseirinho. Que eu já vi ali no jogo da Alemanha. Vocês também. Eu não é. Pois é. Platini. Penso que tinha deixado aí umas coisas. É. Que me entendem. Olha aí, olha aí, Vinhelos. Vinhelos. Cuidado, alivia. Alivia, alivia. Ui, que corte. Um carvalho. Formidável. Siga, siga, siga. Quem é, quem é? Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Olha o João Moutinho. Opa. Controla. Ai, que corte. Opa. Bora lá, jovens. Estamos igual bem. Guilherme Carvalho. Opa. Vinhelos, Vinhelos. Guilherme Carvalho. Isso. Isso. Boa. Mais ou menos. Mais ou menos. Ali. Atrapalharam-se. Perfeito. E o Carvalho. O ROVALHO. O ROVALHO. O ROVALHO. O ROVALHO. Olhe ali, olhe. Corta-me na hora agora. Que corte-me na hora agora. E aí, esse é o outro passo. Fromidável o Du. Bruno Alves. Como no jogo é o trio hoje. Opa. Isto. Andréis. Mas foi então sempre pro lado, senhora. Não sei não ver. Opa. Ai, ai. Quase caía aqui nos pés do Márcio. Estão jogando bem. Está sem jogo mais ou menos. Está sendo disputado aqui. Um passe. O que é que é isso? Vocês queriam passar por uma defesa brutal. Pé por Bruno Alves. Incrível. Olha a bola. Olha a bola. É a abertura do Quaresma. Olha aí. Põe as mãos na cabeça. A abertura foi me dava do Quaresma. Primeira oportunidade de golo. Bora lá Portugal. Cuidando de carvalho. Não ganhámos uma bola de cabeça. Já está Bruno Alves. É ali falso. Bateram no homem. Olha o Quaresma. Calma. Abre aí. Que jogada fantástica. Põe aí. Olha o Quaresma. É muito o Guaresma. É muito o Guaresma aqui atrás. Eles estão com o autocarro. Opa. O Bruno Alves sempre aqui. Agora o Guaresma. Ui que ele trocou os pastilos ali ao gás. Trocou os olhos todos. Espetáculo. Ai a abertura não chega ao Ronaldo. Está a ser um jogo. Mas pronto. Bora lá. Bora lá. Bora. É final. Vai ser muito disputado. Não vai ser que há um jogo muito bonito. Não. Bora. Bora. Vem eles. Vem eles. Opa. Anda Ronaldo. Anda Ronaldo. Anda Ronaldo. Até falta o quê. Até falta o quê. Até falta o quê. Há um bocado eles partiram ali o Bruno Alves. E você não disse nada. E agora vem na falta. Olha o Quaresma. Olha o Quaresma. Olha a abertura fantástica. Olha a abertura fantástica aqui no Ronaldo. Olha aí. Olha aí. Foda-se. Cortou-me bem a bola. Cortou-me bem a bola. Essa é minha senhora. Essa é minha. Exatamente. Opa. Anda anda. Fuma-se. Anda. O lindo trabalho. Opa. Isso. Anda. Não era para ir. Não era para ir. É minha senhora. É minha. Oi. Estou a ser roubado. Estou a ser roubado. Está a ser um jogo feinho. Está a ser um jogo feinho. Bora lá. Vamos animar mais isto. Vamos animar mais isto. Opa. Olha aí. Portugal. 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 Opa. Olha aí. A dar aquele apoio fantásticos. Aquele apoio fantástico. Olha aí. A abertura. Ui. Pode ser. Pode ser. No mágico. Está frenético. Está frenético aqui. Jogo muito seguro. Estamos a fazer um jogo seguro. Estamos a ver nós como eles. Está tudo com medo de se for a golo. Opa. Está no William Carvalho. O William Carvalho está neste jogo. Não está tão bom como tem estado. Não tem estado. Olha aí. Corto espetáculo. Corto. Espetacular. Quaresma na pressão. Isso. Olha o William Carvalho. Ele está falando dele. Eu falar dele. Vamos lá. Olha o Bernal. Olha o surtout. Fuzil. Fuzila. 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 Fuzila acendida. Prayinga pro jovens. É a final, é nossa, olha para ali ele, põe o Coromais, está lá, siga, Portugalolê, todos comigo querem ouvir a onda, Portugalolê, Portugalolê, opa, bora, final, espetacular, 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 é falta, agora não é falta, ali não é, para mim não há falta, para mim, o toque rocanhar, não sei para que, mas pronto, opa, olha, venha ele, venha ele, é menino, senhorado, anda, anda, estamos com pressa, anda Bruno Alves, põe lá, isso, opa, isso, controla, põe aí, com calma, isso, troca a bola, troca a bola aí, olha aí, olha aí, olha aí, ui, que a finta maravilhosa, ui, já chega, Opa, corta, anda, na pressão, na pressão, isso, olha aí, olha aí, que eles estão a acusar a pressão, eles acusaram o bolo, vamos aproveitar, vamos aproveitar para marcar, vamos aproveitar, que eles acusaram o bolo, eles acusaram o bolo, opa, partiu o bolo ali, o Adriano todo, partiu o Adriano todo, Bruno Alves, venha ele, venha ele, sem faí, se for preciso, opa, já está a bola, é nossa, já está a controlar, opa aí, olha aí, filha da mãe do João Moutinho, filha da mãe do João Moutinho, isso é um bolo que se perca aí, pá, Bruno Alves vai procurar, é falta aqui, senhorado, aqui nunca é falta, para mim nunca é falta, filha da mãe, opa, anda, corta, ó, 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 ao contrário já é falta, pá, ao contrário já é, um toquezinho no menino, e é falta, é bem feito, um corte do Bruno Alves, um corte espetacular, vamos embora, isso, olha o Dani, olha o Dani, olha o Dani, olha o Dani, olha o bom, filha da mãe, pá, bora lá, a primeira parte está a ser muito feia, está a ser muito feia, já, bora lá, estamos a ganhar um zero, primeira parte, e assim, mais ou menos, foi um jogo disputado, é final, homens, por isso tem que ser, tudo que é o meu de perder, mas, pumba, está lá o nosso capitão, nosso Ronaldo, a mostrar como é que se faz, e a pôr-nos na vantagem, olha para isso, total, que falhão-se aqui, já, que falhão-se, fora lá, siga, então, olá, olá, olá para a sua parte, olha para isto, 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 opa, o Adrián, anda conal, sobe conal, sobe, o Adrián vai montar a carga, olha aí, olha conal, opa, ui, que ele partiu o gajo tudo, partiu o gajo tudo, ele vai, ele vai, olha conal, olha conal, se ela passa, jovem, se ela passa, então, bora lá, entrámos a matar o ó, que é pá, nós queremos, ui, aí, ui, olha, partiu o meu Ronaldo, partiu o meu Ronaldo, eu bem digo, é assim, é para dar pau, é assim, é para dar pau, entrámos a matar, nós queremos matar o jogo, queremos matar o jogo, olha, olha ele aqui, armado e burro, a controlar, anda, anda, pa, olha o resto, olha o resto, ó, catalama, ora olha, estou calçanado, estou calçanado, o senhor é isto, bom cortaldar, na filha da manho, opa, anda, bora, 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 a nome, que raças, opa, já estás a dizer o mesmo, já estás a dizer o mesmo, já estás a dizer o mesmo, já gratitude, o Bruno Alves, sempre, espetáculos, filha da manho, Bruno Alves, o Adrián, para a senhora, um filha dela, bora, 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 xa progression, bora lá, xaructures, xa crianç� Au, xa agony, xasstou, xa visually, xaagara, xa Momentum, xa passaoo, xaena, xa viens xa�� Siga a toa, opa, controla a bola, opa, olha o Corésimo, olha o Corésimo, cuidado aí com as pautas das aradas, anda, opa, recuperação fantástica, siga agora a bola é nossa, anda, filha da, anda, cai a bola é nossa, cara, está difícil, está difícil, nos damos, olha a recuperação do Corésimo, olha a recuperação do Corésimo, olha a recuperação do Corésimo, olha aí, ui, capaz que tu vai estudar, ele partiu mais estudante, ui, partiu, sentou, sentou. Pum, desculada mágica do Harry Potter, olha para isso, sentou o gajo e no poste, não merecia, depois o Ronaldo, tal, não merecia, não merecia, a bola no poste, se eles até, já estão felitos, olha para isso, já estão felitos, já dá substituição já. Ah, ali o menino merecia o golo, merecia o golo, já, o Corésimo Carvalho, opa, põe aí no lado, é o Bruno Alves, é o Bruno Alves mesmo, bumba, até o Bruno Alves queria marcar um golo, olha o bigode, espetáculo, ora lá, estamos a pressionar, cheira a golo, cheira a golo, pode ser, olha aí, ai o Ronaldo, que bola, ele, assim, cabeça, anda, parece que estás a ganhar, pá, isso, bora lá, temos que marcar o segundo, temos que marcar o segundo, já podias dar três, já podias ter três, é que isto é perigoso, eles marcam um golo, não sei não, bora, 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 o Corésimo Carvalho, espetáculo, olha aí, olha a bola, opa, olha a abertura, olha a abertura, opa, Dani, anda Dani, filhas da mãe, filhas da mãe, opa, anda, agora, vamos para cá o segundo, Portugal olé, Portugal olé, Portugal olé, Portugal olé, Portugal olé, Portugal bilhete, Portugal olé, Portugal olé, Portugal olé, continua, espetáculo o português que é só aliança e eu posso no outro assunto para que as pessoas assim isso é que era bom olha aí o correio foi o que foi novo isso não é quando você é muito isso não é muito eu estou a poder com muito o arco de um dos homens o valor que não é e que eu dou mais o que é isso o que é que é isso agora trocou os pés trocou os pés estou a apostar no ataque estou a apostar no ataque opa é minha essa é minha é a minha o que é que vocês fazem assim o pepe tal como está aqui o Bruno Alves não passa não passa sei que era bom não passa sim opa para lá está perigoso opa cuidado isso anda coragem ui que é isso ui que aventura espetacular que aventura espetacular anda coragem parece que não tem velocidade olha o que funcionou tem vela olha para isso que golaço que falhão vamo lá vamo lá já podemos estar a ganhar perto de 4 por 4 estamos aqui neste jogo perigoso olha aí vamo lá vamo vamo assim quanto a coração fora lá anda lá vamos marcar o segundo temos que marcar quero dizer isto quase desde o início desde que marcávamos o golo diz que marcávamos o golo o porquê o porquê finalmente acordou boa o ativo preciso que essa merda par tudo tudo bom tudo bom não é isso o o país até não passou a o todo o o todo o o o o o é possível o 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